Ouça, o negócio é o seguinte, seu pimpolho, você só tem que fazer como eu. Eu uso o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário, por isso é que essa vida eu vivo em paz. Assim é que eu vivo, e melhor não há, eu só quero ter o que a vida me dá. Milhões de abelhas vão fazer, fazer o mel pra eu comer, e se por acaso eu olhar pro chão tem formigas, em profusão, e então prove uma. Você come formigas? Tranquilamente, você vai adorar, eu consigo aquela ajudão. É meu móvel, cuidado! E o necessário pra viver, você terá. Mas quando? Você terá. Eu uso necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. E eu digo necessário, somente o necessário, por isso é que essa vida eu vivo em paz. Veja um pica-pau, pau, que só pensa em picar. Ai! Ele vai se dar mal, mal, pra se alimentar. Não pique a pera no pé, pois pera picada no pé nunca presta, pois é. Não vai dar pé, você vai mal. Não pique essa pera como um pica-pau. Você entendeu esse angul? Claro que sim, Balu! Puxa vida, isso até parece conversa de louco. Vamos, Baguera, entre no compasso. O necessário pra viver, você terá. Está pra mim. Você terá. Já que você está em cima, quer coçar meu ombro esquerdo e móvel? Não, não, agora o direito, aí. Assim, isso mesmo, assim. Ah, isso é uma beleza, isso é muito bom. Bom, agora eu preciso arranjar uma árvore, porque isso merece uma grande esfregadela. É você gozado, Balu? Isso é uma delícia. Só um pouquinho. Puxa vida, isso é que é vida boa. Por isso, viva o gado. Descanse, fique deitado no meu quintal. Porque eu vou lhe contar, Pimpolio. Se você trabalhar com essa abelha, você vai se dar mal. E não perca tempo pra procurar por aquelas coisas que não vai achar. Quando aprender a viver assim, vivendo assim, vai ser melhor. Porque você verá que o necessário... Pode devagar. Vai ser o mesmo do caixão. Pai, daqui eu vou a milhão. Ah, com milhão? Hein? Tá, eu tenho que passar da minha mãe, né? Opa! Tá, eu tenho que passar. Ele tá vindo. ele tá vindo não espera um pouquinho vai indo eu volto e aí? ficamos preocupados, demorou? eu não corri eu não comecei, eu tava correndo, eu falei, né? ok 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.